Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os leilões da segunda e terceira rodadas do pré-sal arrecadaram 6 bilhões 150 milhões de reais em bônus. Dos oito blocos de exploração de petróleo e gás natural oferecidos, seis foram leiloados. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, falou sobre o bom resultado e a importância da exploração do pré-sal para a população do Rio de Janeiro. Este leilão, o que significa, é o restabelecimento do Brasil como um grande player no setor de óleo e gás. Para o estado do Rio de Janeiro, ele é fundamental, ele abre uma perspectiva de restabelecimento de um ambiente fiscal no governo do estado, nos municípios adequados, para que nós aqui no Rio possamos novamente ter bons serviços de saúde, de educação, que nós não temos que conviver com centenas de milhares de aposentados, viúvas, pensionistas, sem receber seus proventos, salários atrasados, a segurança precária. Essa ação, as consequências desse leilão, elas se farão sentir, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. E em vídeo pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o resultado dos leilões do pré-sal realizados sob as novas regras de exploração. Minhas amigas, meus amigos, hoje tivemos a primeira rodada de licitações do pré-sal sob o novo modelo de exploração de petróleo e gás idealizado pelo meu governo. Tivemos um excelente resultado. Participaram empresas nacionais e estrangeiras de vários países. Obtivemos bônus de outorga expressivo e o excedente em óleo a ser repartido com a União alcançou cifras significativas. São esperados, só para se ter uma ideia, investimentos de R$ 100 bilhões no Brasil pelas empresas vencedoras. O setor ainda deve criar, ao longo do tempo, até 500 mil novos empregos. Repito, 500 mil novos empregos. Isso significa mais inovação e desenvolvimento para as regiões diretamente beneficiadas e, naturalmente, para todo o país. A exploração das reservas deverá gerar ainda cerca de R$ 130 bilhões em royalties e outras fontes de arrecadação. Isso, naturalmente, se traduz em mais recursos para a União, Estados e Municípios. E ainda saliento, em nível federal, 75% dos recursos arrecadados com a exploração do pré-sal serão gastos em educação. Os outros 25% destinados à saúde. Portanto, com seriedade, trabalho, planejamento e transparência, Estamos recuperando a confiança na economia brasileira e retomando o ciclo de investimentos produtivos. É com muito entusiasmo e tendo em mente os benefícios concretos à população que estamos impulsionando o crescimento, a renda e o emprego do Brasil. Há poucos dias do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estudantes de Brasília tiveram uma oportunidade para revisar os conteúdos com uma aula diferente. Professores de Física e Matemática, que também são youtubers, ou seja, que divulgam conteúdos em vídeo na internet, ajudaram os estudantes com dicas e estratégias para o exame nesta reta final. A prova do Enem está chegando e os candidatos que foram até a Feira de Ciência e Tecnologia realizada em Brasília puderam participar de um aulão mais descontraído, com direito a show de música e dança. Os alunos aproveitaram o momento para aprender um pouco mais sobre matemática e física. Acho que dá para tirar um conteúdo bom, porque tem bons professores aí, e eu já acompanho pela internet também, eu acho que vai dar um conteúdo a mais. Sempre que tem evento assim, eu estou buscando comparecer e tal, porque são professores top que eles fazem. O evento foi organizado pelo Ministério da Educação e reuniu professores que dão aulas pela internet já conhecidos por muitos estudantes. É um momento lúdico, mas de aprendizagem para os alunos. Os alunos possam ter o conteúdo que eles vão trabalhar, mas com uma linguagem mais moderna. Esses professores youtubers alcançaram milhares de seguidores por causa das suas dicas e formas diferentes de abordar os assuntos das disciplinas. Rafael Procópio, do canal Matemática Rio, conta com quase um milhão de seguidores. Com experiência nas questões de matemática do Enem, ele dá dicas para conseguir uma boa nota, mesmo para aqueles que não gostam da área de exatas. O grande segredo é a pessoa ir descobrindo a matemática existente no cotidiano, para daí conseguir aplicar isso na vida real, e então se interessar e correr atrás do conteúdo. O professor Ives, do canal Física Total, falou com os alunos sobre os mitos de que a disciplina é um bicho papão. Quando você domina as ferramentas elementares de matemática, se você as domina, a física passa a ser muito mais fácil de ser entendida, porque a matemática é a linguagem com que a gente escreve a física. E neste ano, os alunos ganharam uma semana a mais para estudar para as provas de matemática, química e física. É que neste ano, as avaliações de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias serão aplicadas no segundo domingo de prova, no dia 12 de novembro. E para aqueles estudantes que não se prepararam até agora, ainda dá tempo de revisar alguns conteúdos. É o que recomenda o youtuber Abrão Lincoln, do Matemática Show, que tem mais de 100 mil seguidores. O ideal seria ele revisar alguns conteúdos através de aulões simulados, e também tentar pegar dicas, dicas finais, estratégias finais para a prova. E olha, por falar em Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou hoje o perfil dos estudantes que vão fazer o exame neste ano. Mais de 6 milhões e 700 mil participantes vão fazer o exame nacional do ensino médio este ano. As provas serão realizadas em novembro e aplicadas em 1.725 municípios. As mulheres são maioria entre os participantes do Enem 2017, mais de 58%. Os homens correspondem a cerca de 41%. Quanto à cor ou raça, mais de 46% se declaram pardos, 35% brancos, mais de 13,3% são pretos, 2,3% amarelos e 0,7% indígenas. Do total de participantes, mais de 70% não vão pagar para realizar o exame, 48% foram isentos do pagamento e 22,1% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o ensino médio na rede pública neste ano. Foram aprovadas 35.653 solicitações de atendimento especializado, Destes, mais de 1.600 realizarão vídeo-provas traduzidas em libras, a língua brasileira de sinais, uma novidade desta edição. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. 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 Tchau, tchau.